Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Este é o grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. O grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. O grupo folclórico das duas Ribeiras da Ida Testeira. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus, Padre, Filho, Espírito Santo. Já estivemos aqui no Cabo da Praia, mais concretamente em atuações, na coroações do Chico, porque já há desde 1979 que o José Avelino e o Chico e a Aleide fazem parte deste grupo e são, como toda a gente conhece, uma mais-valia para este grupo. Infelizmente o Chico e a Aleide dos não podem estar aqui a atuar, mas está o José Avelino connosco. E é com muita alegria que estamos aqui nesta freguesia, de que o José Avelino é o presente da junta. Nós saudamos a todos com a primeira moda, como sabéis que é a charamba. E agora vamos apresentar uma outra, a favorita, numa versão que nós recolhemos aí há uns anos atrás. E agora vamos apresentar uma outra, a favorita, numa versão que nós recolhemos aí há uns anos atrás. Eu já fui a alegria e cantei Já fui a alegria e cantei A alegria e cantei E agora sou desta sorte Sou desta sorte E agora sou desta sorte Eu já fui a alegria e cantei Já fui a alegria e cantei A alegria e cantei E agora sou desta sorte Sou desta sorte E agora sou desta sorte Eu já fui retrato da vida Já fui retrato da vida Retrato da vida E agora sou desta sorte E agora sou desta sorte Eu já fui retrato da vida Já fui retrato da vida E agora sou desta sorte E agora sou desta sorte Canta e-me, nino, canta, canta e-me, nino, 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 canta e- Cantai, menino, cantai, menino, cantai, se não cantais, canto eu. Menino, cantai, se não cantais, canto eu. Eu não posso estar calada, não posso estar calada, que Deus me deu, que Deus me deu, se não cantais, canto eu. Eu não posso estar calada, não posso estar calada, e estar calada, foi dote que Deus me deu, que Deus me deu, se não cantais, canto eu. Eu não posso estar calada, eu não posso estar calada, eu não posso estar calada,